LUNSPACE Se a gente faz essa coreografia, eu não entro no palco. Eu já tô no palco, né? Cheio da noite. Vamo lá? Tira o pé do chão! Vamos fechar o pé do chão! Vem pra cá! Meu cu! Vi quatro cu que não fizeram a coreografia. Então eu vou pedir a luz. Vou pedir a luz. Quando o meu cu, quem tiver vencida, não faz o braço inteiro. Não faz nem o braço. Entendeu? De repente, eu venci e vou desmaiar a menina. Então faz... Luz, por favor! Não faz nem o braço. Tá bom? É! Vai essa arcinha, né? Que que tu tá fazendo? Lugar! Vamos lá, vamos lá. Minha puta! Minha puta! Minha puta! Minha puta! Que meus aplausos, Max, a Pantera aqui presente. Um nome, um lito, uma lenda. Beijo, viu Max? Ah, é bestia. Ai, o Vitor tá aí? Tô. Ai, que velho. Ai, mas a dona doate, né? Oi, Vitor, tudo bem? Boa noite, Silvia. Boa noite, boa noite. Vai, já fala aí, você que é apresentador, manda. Vai, Vitor, só colando com você. Meu cu. Meu cu? Gente, o que que é o bolo de uma boate? Que já tá numa... Uma idade, aconselhada. Não, eu não falei nada da sua idade. Jamais falaria da sua idade. Toda semana você fala isso. Vitor, jamais falaria da sua idade. Eu falo da sua idade, Tito. Olha, eu prefiro um aletio emprego. Presta atenção. Só fica velho, ele tá vivo. E só gira. Só gira, quem não tem a minha mentira. E você é o outro atento. Ó, cuidado. Vitor, não chora. Cuidado pra não cair. Ai, Vitor, minha beleza. Te incomoda, né? Sua maricona. Ó, Vitor, para de completar as classes. E eu não estou... Quem tá tocando aí? O Hebert? O Fel. Quem? Carlos Fel. Então, teria como pedir pra pôr mais uma música pra eu repetir. É, parou, senhora? Essa música é todo mundo batendo na mão pra passar uma energia amanhã. Entendeu? O que que acontece amanhã? Mentira, amanhã é um jogo. Já começou a copa, não? Mentira que amanhã começa a copa. Coloca só fano, né? Aí que a televisão não queimou. E eu vou na casa da vizinha e espero que o jogo chegue a hora do almoço. Ai que eu cheguei na casa da vizinha. Aí ela olha e taca tudo debaixo da pia. Né, gente? Então vou passar uma energia boa pra amanhã, o país de vocês que vai jogar com o meu país. Mas quando eu for que a gente é assim, eu vou ficar beia de mentira. Então vamos lá! Ô, morador! 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 É bom, morador! Que dia eu fiz isso no outro lado e a bicha não morou, morador! É... Quem é esse viado? Morador! Eu falei, mora só! Aí a bicha foi um ó! Então é isso, gente! Amanhã eu espero! Ai, gente, que nervoso que dá esse negócio de copa, né? Foi, meu amor? Fala comigo, fala comigo! Eu vou fazer isso! Agora que eu entendi! Mentira! Aplausos pro menino que quer comprar meu livro que ele tá meio consciente! Oi! Oi, Vitor! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Não acabou, caralho! Eu vou fazer isso! Eu tive um teatro! Tem senhor de passado, de Júli, que você vai vender essa porra? Estou perdendo e vou vender até 2028! Eu vou vender até 2028! Eu vou vender! Já passou o fim pra pegar! E eu vou vender até 2028! É, não sei! Então, o cara é o que eu quero vender! Deixa ele falar isso pra mim! Prova a resposta ou não! Pois não vai ter o mínimo! Então,先bem as bolsas. Falaram também as bolsas. Já vi〜! Falaram mais um milho. Falaram! Mas você pode comprar hoje! Aí você pode comprar cinco mil inteiro! Tem alguma mudança em casa? Eu mesmo venho, eu vivo assim na rua, ó. Eu mesmo venho, esse negócio que ficou lá nas brincarinhas, você vai ver, pode vender um milhão e não vendeu nenhum. Então, o que foi? O que foi? Oadorando a brincadeira, hein? Ah, tipo o quê? Menino, já falo do meu amigo. Vamos falar? Olha que delícia mostrar o mundo dessa posição. Ai, gente, como eu tô cheia. Vamos falar dos aniversariantes? Quem é o Tiago, o aniversariante? Aplausos, gente, pro Tiago! Parabéns, e o Tiago, aonde você é? Só vem com os aniversariantes que tiver. Vem cá, rapidinho, Tiago. Edson! É você? Então vem cá, aplausos, gente, aplausos! Vem cá, Edson! Vamos subir, Tiago. Vai lá, Edson. Gustavo! Aplausos, gente! Olha, está com todas as pessoas, a gente lhe curta. Apedido, Gustavo. Deixa só bebida, Gustavo. Deixa bebida com amigos. Cadê o outro menino? Você quer aniversariante? Não, nunca criou o nome dele. Então, eu estou aqui. Você é aniversariante, amor? Não? Devoi. Te fudei. Juntar a literatia, meu irmão. Põe dentro do livro da minha. Antes, eu estou ouvindo. Põe dentro do livro da tia. Tudo bem? Agora, eu falei, que tem que ir, né? Vou pensar, é do outro. Ai, que susto, vem de longe. Eu falei, põe dentro do amor, os outros também, minha velha. Põe dentro da tia. Jura, gente. Tudo bem? Você é o? Edson. Hudson Gustavo Lima Tiago Vamos aplaudir agora os adversariados por favor Tiago Você Edson 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 Tem Especial Edson Questão da validade Não sei Mas explica para as pessoas que não sabem A expressão do produto Ah Que besteira Gay não Não é gay Não é gay Olha Pelo menos o Cirilo assumiu Aplausos o Cirilo Aplausos Ó Só que ele não podia Acabou o outro, gente Vamos, gente Vamos passar energia para a Rússia Aplausos Vocês só querem Pra cima, ó Canta, gente Ó Ó Vamos, gente Eu quero de vocês Quero até o resto, ó Ó Que lindo Só você Mais alto O amor chegou pra mim E veio Me mostrar O sonho Só você E não importa Quando o tempo vai passar Vou te esperar E nunca vou Mais alto, gente Canta pra você Eu ouvi O anjo me far Aleluia, Glória, Senhor Aplausos Aplausos Ó Sabe, menina Você conhece a Bruce Pace Ela é na Fuga Conhece? Aplausos 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 Ó, você vai ganhar um convite Pra domingo É domingo? Isso Oi? É É Pra domingo, tá bom? Aqui na matinee Mas em pé tem mais coisas Pra você Viu também Essa menina É nutricionista Quem tá casado? Quem tá casado? Ai Vem Cansado Espera lá Tá bom? Olha, eu quero fazer mais um convite A com que eu sei que Você pode pegar pra mim como rosa Menina, por favor? Eu queria fazer um convite Pra lá Ó, o menino do livro Cadê? Ele foi embora? Ai, pelo amor de Deus O menino que só vem O menino foi embora Eu não estou pedindo Eu estou ali na chapelaria Na chapelaria Todo mundo conhece A loira que trabalha ali Né? Na chapelaria Minha Minha Sâmela Batia Mabdu Eu tô tá lá Falando do meu livro Menino do livro Ó Saindo daqui Eu já tô ali na chapelaria Bicha Que que foi, namoro? Acho que o menino não tem que ter um livro Eu já falei que não tem que ter um livro Eu já falei que não tem que ter um livro Eu que medo, gente Vamo pra um livro Quem acha que esse Que essa gay dele Vamo pra um livro E levar pra pro menino Aplaudir Ah, que sou de família Tá mal Tá E eu quero fazer um convite pra vocês Segura aqui, né Pra você lá no livro Não A gente tá falando Ah, eu vou ganhar um livro Vai ganhar Vivo Vai na porta da esperança Deixa eu fazer mil vivos Posso falar de uma festa, amigo? Oi? Ti Claro Vivo Claro que pode Claro que pode Ó Que essa feira agora Acontece pra frente Eu tô sentindo vocês querem Pra dele pegar alguma coisa Na minha bolsa Assim Sai daí Então Quando você fica assim Mozinha do livro Ajuda a gente Terça-feira agora Acontece o teatro João Caetano Ali na Ali é Na Rua Borges de Sragoa 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 O prêmio Papo Minx Da diversidade Onde grandes artistas Nós temos dois boboboi Que concorreram ao tempo Que eram o Yuri E o Carlos O Adrianinho Não tá concorrendo Porque ele já ganhou Então Eu tenho alguns convites Pra quem Possa ir É uma festa Só pra convidados Mas tem o que dizer Você pode ir É numa terça-feira A partir das Dezenove horas Você pode ir Pra levar dois Pra você e seu namorado Tá bom? Se eu não tiver lá Você e eu Apresentadorão aí Tá quinta Você pode ir? Tá quinta Dois? Você pode ir? Então tá Então tá Quem gostaria Ó Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Com licença Eu não vou ficar Com licença Vou fazer o confite, e só pegar o confite, a minha pônia, entendeu? Então é o truque das vendas. Ah não, o livro é meu. Tá bom? Algum de vocês trouxe bolo? Não? Não, obrigado. Parabéns, viu? Bicha, eu sou bolinho puma, não tá caro não. Obrigada, viu, cabineira? Já vai acontecer mesmo. Você, obrigado. Viu, meu amor? Vai sair daqui, pessoal observar. Pessoal observar, rapidinho. Aqui a saída, calma, mexe pela bolsa, pode descer. Ô, menina, é aqui, filha! Olha, bicha, querendo mexer. Aí, por favor, os dois que eu vou pôr aí, um e o Carlos, pra me terminar falando de vocês. Oi, que bem, gente. Cadê? Vamos aplaudir os dois meninos. Cadê, madrinha? Pode entrar também. O Yuri tá concorrendo, o Ice Cream. Eu não sei quem você tá concorrendo. Vodoboy e o Carlos também, né? Boa sorte. Independente de resultado, vocês são maravilhosos. E que vença o que mais foi votado. Mas vocês sabem que o meu voto é uma... É isso, viu? Por favor, na Adrielinho também. Cadê a Adrielinho? Não veio agora? Vai. Vai, vai. Aplausos, gente! Ó! E agora, sem barba. Vou falar uma coisa que eles não me escutem. Adrielinho sem barba. Boa sorte. Boa sorte, meu amor! Oi, meu amor. Semana que vem. Simana que vem. Semana que vem a tia deus. Qual a do país? Ah, dá! Pula a fonteira Palma da mão Pula a fonteira Cuidado E na semana que vem Teremos aqui na Blue Space Quadrilha Festa Junina Uma formação de quadrilha Aqui Eu vou trazer o pessoal do meu pai Vai ter um show Vai ter uma arca da palha Debaixo E você Cida de Caimina Boa noite A próxima A próxima Menos meu livro Arcaço Amém 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 Amém